Jogar DCS World é definitivamente uma das experiências já criadas, mas o que isto significa para você? Primeiro, Operação Esparta. Eu já fiz um vídeo explicando de forma mais aprofundada como funciona, então recomendo muito assistirem esse vídeo clicando no link que está aparecendo no canto direito superior da sua tela ou pelo link na descrição do vídeo. Também recomendo ver o vídeo do Trigger sobre esse evento, também link na descrição. Resumidamente, o dono do canal Aviação Militar criou uma história fictícia sobre conflitos entre o País Vermelho e o País Azul, do qual nós fazemos parte. Além da história de fundo, como cada ATO termina, influencia a próxima. Nessa ATO, todos os grandes alvos de importância já foram destruídos nas ATOs anteriores, assim como quase toda a Força Aérea Vermelha, sobrando apenas alguns aviões de treinamento F-5 e um e o outro piloto vermelho mais experiente. Agora o Exército Azul está avançando sobre o território do País Vermelho e a Força Aérea irá prover apoio contra alvos de oportunidade no solo. Começamos esta última ATO com uma grande quantidade de aeronaves decolando quase que ao mesmo tempo dos aeroportos. Foi incrível ver tantos jogadores organizados ligando e preparando seus aviões para taxiar e decolar tudo dentro do tempo estimado. Depois de tantos jogos, os jogadores estavam muito mais experientes e, como resultado, não teve nenhum atraso na decolagem. Isso pode parecer algo muito simples ao olhar de muitos e até de você que está assistindo, mas só de estar lá no servidor e estar no meio dessa bagunça super organizada foi... Ciente Viper, Break, 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 Romão. Grupo Oeste. Volvos 261, 56 milhas, 20 mil pés, duas aeronaves traqueando sul-sudo-oeste. ... Mexico Hornet, check-in, atrás. Elite Viper, Hornet, 2 milhares traves materias tiradas em últimaato ETASinger I. Comprime aاسd, Asprimex, aspects reager any lateralsลăt. G Fear, Erkard,いる Pati e Odem입니다. Electric Hornet, 2 heléres traves de conhecer a defending eicus radösse swallowed, Vai ficar ciente Viper, Ana, irá despertando overallmente, errad volver para seguir na decolagem. Segui por certo, vai fechar o compreSoft Heróvel da 3 milhas. Que é capaz de permanecer o nosso projeto de seleção de ter Qual formação de voo, líder? Fluida! Estou pilotando um dos quatro F-18 da esquadrilha Hornet. Eu era o Hornet 3. Para esta missão, todos os grupamentos aéreos voaram até o Waypoint 1, onde ficamos voando em formação, mas cada um em uma altitude diferente. Aos poucos, cada esquadrilha seria designada para diferentes castboxes, uma região para destruir alvos no solo de acordo com o que eles iam sendo encontrados pelo nosso exército que estava avançando em solo. E de novo, lá estava eu vendo tantos aviões voando junto ao mesmo tempo e impressionado pela excelência na organização de todos. Nunca vi tanta gente voando ao mesmo tempo, cada um com sua altura estipulada pelo AWACS e esperando pela orientação a ser seguida. Springfield, é o Chevy. Chevy, Springfield, eu escuto. Um pouco depois recebemos a orientação para seguir para o Cassbox 2. Ciente. Ok, Cassbox 2 para o Hornet. Chevy vai bater o pé. Tá cheio. Springfield, o Hornet recebeu a designação para a Cassbox 2. Se chega para a Cassbox 2. Hornet. A esquadrilha Hornet estava organizada da seguinte forma A dupla Hornet 1 e Hornet 2 iriam fazer os ataques primeiro Enquanto eu e Hornet 4 ficaríamos no voo de espera Para substituir a primeira dupla quando eles acabassem Ok, 3, pode manter agora então A partir de agora passados 20 milhas o nosso elemento, ok? Hornet, Hornet, 3 Enquanto isso eu fui acompanhando a conversa dos meus amigos E vendo eles se localizarem e destruirem os alvos no chão Hornet, Hornet, 2, 3 Líder, possivelmente os alvos identificados O paciente, assume a liderança Eu vou ficar aguardando o seu emprego O paciente, 2 assumindo a liderança Hornet, 3 Tem algum ponto de referência aí para passar, 2? Springfield é o Viper 1, tem um cotovelo que tem uma ponte cruzando o rio O que vai ser? O paciente perto dessa cidade aí? Confirma se eu comprei Exatamente no meio daquilo da trilha aqui agora Não enchei o troncamento Hornet 2, aqui Hornet 3 Quando você designa usando e a gente consegue ver pelo data link Hornet 2, aqui o 3 Você está designando já? Designei agora O pessoal utiliza o Head Mount Display Que você consegue ver Parece um Bracket Na ponta cabeça Ah, eu estou muito longe Estou muito longe, cara Agora que eu vi O Hornet 3 tem visão We don't arrive Roger, Hornet 3 Meu combustível O combustível do Hornet 4 começou a ficar preocupantemente baixo Já que a gente estava voando baixo e carregando bastante bomba Resolvi pedir para ir ao avião tanque para reabastecer Hornet Leader, aqui Hornet 3 Prossiga, 3 É... Aproximando de Bingo Field Antes de vocês liberarem o Cass Box Posso ir abastecer para ficar aqui? Qual é a sua conta corrente? 5 mil 5 mil Ciente Bora, Marcia Qual é o TACAN mesmo? BigFuge, Weasel, Flash One 35 Hornet 4, aqui o 3 Você me acompanha aí? 354 Hornet 4, aqui o Hornet 3 Você me acompanha no arreba acessamento? Hornet 2, confirme o check Enquanto isso tivemos uma baixa Um F5 inimigo conseguiu furar nossas defesas aéreas e abater o líder Hornet 1 Hornet 2 assumiu a liderança e falou para a gente ir abastecer Hornet 3, na escuta do Hornet 2 Hornet 3 na escuta, consiga 2 Hornet 3, 2 é líder, assuma a formação, vem para aqui o box Ok, Hornet 3 retornando Finaliza o revo, abastece o que você precisa e vem para aqui o box Pode prosseguir para o revo, vou engajar o que eu consigo aqui Ok, agradecido Não, não, conta corrente, minha, 2.800, 2.700 agora Então você tem prioridade em reabastecimento, pode até passar na minha frente, se você quiser Devido a confusão da perda do líder Hornet 1 e a demora gerada, ficamos com menos combustível ainda Para piorar, a rota do avião tanque para reabastecimento fazia ele voar para longe da gente Para conseguir alcançá-lo, a gente precisou acelerar mais e gastar mais gasolina Isso fez com que o nível de combustível do Hornet 4 baixasse para o nível crítico Forçando ele a largar o voo e seguiu direto para um aeroporto amigo mais perto Hornet 3, desengajando, deixado, partindo para a Sochi, não vou conseguir, caralho Copiado, bom retorno, se você puder, volta para a Cass Box, se você quiser Ok, Hornet 3, boa sorte Assim, segui para o reabastecimento sozinho Confirma o tacão para mim do tanker, por gentileza 5-5-X, 4-18, Lucas 5-5-X, graças Enquanto eu reabastecimento em voo, fui agraciado por um maravilhoso pôr-do-sol virtual Ciente, a gente está sem o Hornet 4 Mandou no local Às vezes eu até esqueço o quão lindo esse jogo é O fim do dia simbolizava de forma bonita e até melancólica o fim de um conflito Hornet líder, Hornet 3, uma meia o suficiente, vou me desconectar e voltar para a Cass Box 2, copiado? Ok, Ciente, você tem a posição do comboio? Tenho Ciente, livre emprego autorizado, a princípio, Springfield informou espaço aéreo livre, ok? Fica atento de qualquer forma Quando eu terminei o reabastecimento em voo, outros dois F-18 de outros quadrilhas chegaram para reabastecer Tornando ainda mais bonito o cenário e reforçando essa experiência que você fazia parte de algo muito maior do que só a sua missão Para quem mais está no Texco, boa mamada aí, Hornet 3 out Segue por Hornet 3 Eu tenho alvos destruídos na estrada, eu tenho o visual da estrada, onde pode estar o resto do comboio? Seguindo essa mesma estrada dos alvos destruídos, se afastando da cidade principal Copiado, entendido, obrigado Ao retornar para o Cass Box 2, o coordenador de voo Magic tentou passar a localização de inimigos para eu atacar Porém, sem uma precisão boa de onde eles estavam e ao Norte Terceiro chegando, eu não consegui achar eles para iniciar meu ataque Springfield, Hornet 3, pode passar coordenadas de novo para os alvos? Para o Hornet 3, na Proa 220, 1 no Milhas Possível 6 veículos estacionários, né? Pergunta presente É no Cass Box 2, 220? Ah, firme, na Cass Box 2 Partindo da sua posição, Proa 220, 9 minutos. Apesar da frustração de não encontrar inimigo, durante o voo recebemos a notícia do fim do conflito. Bom, a gente tem contato nesse mesmo ano. Rapaz, o Arthur Lucena ganhou a guerra. Caralho! Springfield pode dar heading para o retorno para a base do Cornish 3? Foi 0.6, foi 0.6. Agradecido. A guerra chegou ao fim e fomos mandados de volta para a base. Todos os grupos de aviões foram direcionados até o waypoint Sierra para ficarem voando cada um em diferente altitude enquanto a torre de controle ia liberando cada um para pousar em segurança. Enquanto eu aguardava a minha vez, fiz uma reflexão que queria compartilhar com vocês. Mas antes, gostaria de agradecer aos assinantes membros do canal que estão sempre ao meu lado e me ajudam a trazer esse conteúdo para vocês. Clique no botão Tornar-se Membro abaixo desse vídeo para saber como ajudar o canal e aparecer ao meu lado nos próximos vídeos. Enquanto eu esperava a torre me liberar para pouso, eu fiquei pensando, poxa, filmei tudo hoje, porém não fiz nada. Será que vai dar para fazer um vídeo legal? Eu digo isso porque na última vez que eu participei da Spartan, eu era um avião caça. Teve vários momentos de tensão e muita ação onde eu derrubei vários inimigos com a minha esquadrilha. Hoje eu decolei, voei e estou pousando. Mas foi aí que eu percebi que para se divertir com o DCS, você não precisa ser o personagem principal de um filme de ação. Não fiz um disparo, não abati ninguém, sequer soltei uma bomba. Mas ainda assim tive uma excelente experiência. Como vocês viram o que eu ia falando, estava muito legal ver todo mundo decolando, voando juntos e coordenando. Visão 3 na escola. Visão 3. Autorizado pouso. Visão 3. Vivemos um dia a dia dependente de dopamina e estímulos. Nesse mundo, se não há recompensa, parece que nada vale a pena. Mas ainda assim, nesse mundo, eu quis compartilhar o vídeo de hoje com vocês que não tem nada disso. Então, eu quero passar essa reflexão para vocês. Hoje eu encontrei o melhor na amizade e companheirismo com quem convivemos durante o voo. E não pela quantidade de inimigos que destruímos numa missão. Foi com o trabalho em equipe que ganhamos a guerra. Você não é o herói. E não precisa ser. Basta fazer parte e isso é o que o DCS consegue oferecer de melhor. Coração 3. Coração 3. Coração 3. Desça para 5 mil e siga para a final de Zuma. Coração 3. Coração 3. Desça 5 mil. Segue no final para Zuma. Coração 3. Coração 3. Acelerar na aproximação final. Coração 3. Acelerando. Coração 3. Coração 3. Final finalíssimo. Visão 3. Coração 3. Trapado. Desça aproximação. No Hornet 3, na sua frente, na ponta-final. Autorizado, aproximação final, como número 4. 7, avião, aproximação final, autorizado. Uzi, mantenha em espera no gate CR, mantém 3 UF. Hornet 3, em solo controlado. Cheve 2, autorizado, 5 UF. Hornet 3, pista livre. Pouso concluído. Tivemos um show aéreo com amigos voando baixo, soltando flares, para comemorar o fim do conflito. Ah, quem fez o show pirotécnico aí final? Chegamos ao fim de mais uma Esparta. E como sempre, nós reunimos no Discord depois para assistir o noticiário da história. Então já saiu na imprensa aí, pô. A gente mal pousou, tá igual a guerra lá de Israel, né? Já tá saindo os videozinhos. Após uma série de ataques aéreos, chega ao fim a guerra no Cáucaso. O ditador, Dmitry Júnior, foi deposto pelo Congresso de Vermelho. A situação em Krasnodar ficou descontrolada, exigindo uma atuação enérgica dos congressistas. A Suprema Corte do país determinou a prisão do ditador por crimes contra a nação. A FAQ já deu um outro piloto abatido. Galera... Será que é a gente vai fazer daí? Não tá, não tá, não tá. Não tá, não tá, não tá. Vamos... Vamos... Vamos, 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 vamos sozinhos. Esparta. Até a próxima. Agradeço a todos que participaram, realmente, pô. Sem a participação da comunidade dos pilotos, então não teria Esparta. Vocês que realmente brilharam. Foi bacana, superou as expectativas que eu tinha. Foi bem, bem legal mesmo. Vamos ver a Esparta 5 aí com a sugestão de vocês aí como que a gente faz. Galera, ó, a Esparta, vocês estão ligados. A Esparta já não é mais uma simples missão, né, galera? É uma experiência, né, pô. Olha só, controlador humano, pô, jornalzinho, caramba. Almirante Barroso, Dmitry Júnior. Agradeço todo mundo aí que, pô, participou aí, cara, pô. Eu sempre quis ter uma parada, assim, aqui, feita por brasileiros, né. O Sergião, pô, chegou com a ideia e montou tudo pra gente. E aí o Derby, a gente, pô, ficou ali de coadjuvante mesmo, só afiliando numa coisinha aqui e a coisinha ali pra, né, dar certeza que vai funcionar tudo direitinho também. E é isso aí, galera. Parabéns a todos que participaram. Foi muito maneiro também ver a evolução de geral. Parabéns. Beleza, galera. Então, quem estiver aqui e quiser assistir, tá livre aí. Um abração aí e até a próxima. Springfield Hornet 3, obrigado aí pela coordenação. Tem que se ver depois no debriefing. Até. Bom dia. Muito obrigado ao canal Aviação Militar por tomar essa iniciativa e usar todo o seu conhecimento militar, experiência de vida e criatividade na Esparta. Obrigado a vocês que assistiram e a todos que apoiam o meu canal também. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e vamos voar. Tchau. 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 Tchau.